Transcrição e Legendas Pedro Negri Hulk MZ versus Nelly. Salve, salve, rapaziada. Salve você que tá aí em casa assistindo nós pela Twitch nessa segunda-feira de frio. Tamo junto. Los Grandes tá em casa. Du-du-du-du. Yeah! Salve, família. Def na casa. Tamo junto, família. O dia tá frio, mas o clima vai esquentar aqui agora. Krauk versus Naui. Quem começa? Eu começo. Mandou logo o hardcore. Primeira vez que eu ganho popar na vida. Quem começa é? Eu, eu, eu. Naui. Vai, Naui. É sangue, deixa eu te explicar. Já que a suta é sangue, o seu sangue vai jorrar. Sabe por quê, Krauk? Eu sei que você se acha bom. Com a boca do Junior parece um minion. E não tem problema, essa é a roupa. Mas eu mando aquele rap que balança toda a polpa. E não é a roupa de fruta, faça rima. Você tá ligado mesmo? Ah, tipo vitamina. Tá ligado, mano? Não sou minion. Eu faço você chorar como se eu fosse onion. Se você não sabe, traduzindo, é cebola. E agora eu vou pesado e acabo com essa ampola. O dia tá lindo. Crima tá nubrado. Naui tá fudido. Vai ser executado. Não adianta. Aqui você tá perdido. Que o Krauk tá de volta, mano. E você fica fudido. Eu não fico fudido. Não vou ser executado. Você tá ligado? Eu tô blindado contra roubado. Você balança pra lá e pra cá. Não adianta nem a rima. Parceiro te acerta tipo ratabao. Aí, você não tá blindado. Você não aguenta. Sua blindade não é capata. Minha rima é ponto 50. Então você tá ligado que você nem pontua 50. Mas aqui nessa você se aposenta. Eu não te acho bravo. É ponto 50. No máximo, amigo, serve cinco e cinco centavos. Tá ligado? Não ri, eu chego e cravo. Você pode crer parceiro e logo já te arraso. Tá ligado, mano? No momento, 25 é um quarto de um real. Porque eu sou real e te aposento. Ou seja, você tem um quarto do meu talento. Quarto do seu talento, nada a ver. O pé que eu fumo. Um quarto de um real. Parabéns, um bom aluno. Tá ligado? É o melhor da classe. Não adianta, meu amigo. Meu rap te dá um passe. Eu nem sou bom aluno porque eu larguei a escola. Mas agora eu vou mostrando que o seu rap é só marola. Até porque, meu mano, aqui você fede. Tira essa porra de touca. Tá com frio nos dreads? Eita, danazinhos! DJ do França assortando a braba. Naui atacou. Krauk respondeu. Esse foi o primeiro round da última batalha da primeira fase. Depois da fi, vamos partir para as semifinais. Então, bora para a votação! Ai, 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 ai. Oi. Foi mal, meu mano. É que eu fico andando muito aqui. Fazendo exercício. Não, é fazendo exercício, pô. Frio. Tá ligado. Aê, galera. Como estamos? Eu quero ver a votação. Cadê o celularzinho aqui? É, eu tô com o meu retorno aqui. Aí, eu vou pôr o meu óculinho aqui rapidão, tá? Não dá, velho. É muito ruim usar óculos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sete mil pessoas ao vivo conosco. E a galera de casa, 1 a 0, Krauk. Guiê! Terminou, começa, moleque doido. Tipo assim, na Ui. Ei, ei, ei. Tá ligado, meu mano? Que eu sigo agora fazendo meu free. Seu nome é Naui. Quando você viu meu nome na lista, era melhor você não ir. Sabe que eu sigo nessa fita, mano? Vou mostrando sempre meu free. Cê falou até da minha beca, eu tô trajado. Vou mostrando que o Krauk é pesado no free. Falou do meu kit, meu mano? Agora cê sabe que nessa eu te mando pra cova. Krauk rimando, ganhando de boca. Juniors, hoje eu tô de skin nova. Então, melhor você, toma cuidado. Você tá desatualizado e eu provo que mesmo sem rima direto, te bato até enferrujado. Eita, enferrujado. Realmente cê mostrou no improvisado. Não adianta na oiseira, flow redondinho. Já você só rimando quadrado. Do mesmo formato da sua cabeça. Não esqueça que a rima é boa e nunca desmerece. Cê tá ligado que o monstro já saiu e é melhor você já fazer uma prece. Cê olha pra cá, tipo aqui o pensador. Tá ligado? Meu rap parceiro, cê arrumou intriga. É, agora já mudou o seu semblante. Isso aí é ruim de rima é dor de barriga. E calma, meu irmão. Relaxa, cê tá fobado. Cê tá ligado, amigo? Que você não tem o gingado e por isso que agora já tô vendo a verdadeira face do apobalhado. Apobalhado é meu saco, mano. Agora te mato igual sapo. Não adianta, seu otário, que eu te jogo pro saco. Cê falou até que meu flow é quadrado. Meu mano, nessa cê vai tomar um tabef. Tá ligado? Meu flow é quadrado pra acabar com esses MC Minecraft. Uau! Bico no seu cu que eu não sou Minecraft. Pou, pou, é tipo Red Shot. Sou igual aquele filme, me chame de Shaft. Tranquilão, ha, ha. Não é saco que a minha via é sacra. Tranquilão, meu rap, eu te espanco. Irmão, e tua boca é o Naui que lacra. Uau! Mano, na moral, vai se fuder pra lá. Eu tô rimando com algum MC. Eu trouxeram aqui o Frank Aguiar. Tá ligado? Por isso que agora eu provo, meu mano, que eu vou te matar. Você não tem chance, porque se eu rima direito, chance cê nunca vai arrumar. Uau! Cala a boca, paradinha, enche linguiça. Aú, é os loivos que uva e sempre mata essas carniça. Aú, pode crer que é verdadeiro, o inglês é true. Aú, fuck the shit, shut the fuck, go tomando. Aú, beleza, mano. Então se fudeu. Aú, tentou. Só que aqui você perdeu. Até porque, meu mano, eu provo. Agora cê sabe que eu sigo mandando. Hoje é a última vez que eles vão te ver rimando. Agora eu que sou o Frank Aguiar, amigo, é melhor cê ficar calado. Aú, CD2 do Krauk, o cãozinho dos teclados. Cala a sua boca, noixeira, chegou. Um bicudo no meio do seu esfinte. Você pagou de pitbull, pode rir, aqui você não passa de um pinche. Ah, tia, vai se foda. Aú, agora que eu quero ver você voltar. Aú, por favor, aqui você vai clicar. Aú, vem com nós, galerinha. Aí, dá pra fazer um som, dá pra fazer um som. Aí, tio, você para de fazer o rico, eu vou rimar bravo agora, velho. Deixa eu entrar no meu molde aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, vamos votar aí, gente, na melhor rima. Aqueles que vocês viram que tiver o melhor desempenho, a melhor performance, tá ligado? A maior convicção. E vamos, gente, mais de 1.500 votos. Eu agradeço a todos vocês que estão participando dessa batalha, assistindo, clicando aí no chat. E é isso, gente, participação de vocês está sendo linda, linda, linda mesmo. E é, moleque. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. DJ, solta mesmo, solta mesmo. Terceiro, terceiro. DJ. Terceiro round, cachorrada. Quem começa é Kralke. Eu começo. Bora que bora. Tá porra. Ai, 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 ai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz a pose, olha o flash. Bate-se cara no trap. Bate-se cara no trap. Faz a pose. Olha o flash. Bate-se cara no trap. Bate-se cara no trap. Tá ligado, mano, que nessa eu te mostro o flow. Olha só como eu te provo que sua mente fica slow. Porque eu tô mirando o topo, mano, e é pra lá que eu vou. O cãozinho dos teclados e as cadelas vai no show. Tá ligado? Então, nessa, mano, que cê tá perdido. Não adianta que eu te provo como cê fica fudido. Que porra é essa, mano? Olha só, eu vou avante. Cê tá encantando cobra agora pra vir de turbante? Não tô de turbante, rima bem alucinante. Que o papo eu vou de rasante, seu papo não é relevante. Cê tá muito preocupado com o que eu tenho no cabelo. Esqueceu do improvisado, do cérebro e cerebelo. Agora de cara feia, desde aí da lua cheia. Tô tranquilo e incendeia, que eu vou te ganhar na aldeia. Desse jeito você fala que vai rimar slow. Se fudeu que hoje, amigo, o Instagram aqui bugou. Eu não tô entendendo nada, quem que trouxe esse atiriça. O Frank é guiado, a vira no Frank preguiça. Aí, meu mano, é nessa que cê vai ser quebrado. Porque eu tô preparado pra te deixar zoado. Ah, não me deixa zoado, faz um apelo. O preguiça é o mais hypado, lá da era do gelo. Tranquilão, amigo do mamute. Você é um arrombado, um Frank Stank. Eu vim, bota a voz do mute. Frank Stank, meu mano, acho que cê tá confuso. Porque nitidamente eu vejo quem que não tem um parafuso. Mas agora, mano, eu não sou intruso. Você não é Cris, mas te bata agora mais do que o Caruso. Mais que o Caruso, cê fala do parafuso. Mas cê deu uma gaguejada, acho que tu ficou confuso. Tranquilão na batida, então já não pregue. Pau no do Caruso, que eu fecho é com Cris e Greg. Foda-se com quem você fecha, cê tá em perigo. Eu não fecho com ninguém, só com Deus e comigo. Então cê tá ligado, mas a rima que é rara. Hoje cê não tem janela, eu fecho a porta na sua cara. Jamais, pois a rima é bela. Fecha a porta na minha cara, eu arromba a janela. E é desse jeito, na batida então, sem cinismo. A geral sabe que tá fechado com si mesmo. O teu rap é puro egoísmo. Salve rapaziada da Twitch, tamo junto. O Los Grandes tá em casa. Satisfação na Ui, tá ligado? Salve pra rapaziada aí da Dollars to Nine, MVP, esquece. Tamo junto família aqui, terceiro round, cabuloso. Kralke atacou, na Ui respondeu. E é isso meus lindos. Terceiro round, você de casa vota. E eu gostaria de convidar todo mundo, mano, pra se inscrever no novo canal do podcast da Aldeia. O Aldeia Cast, mano. Vou colar, hein, Bob? Logo, logo. É, moleque. Na Uizena também vai brotar, Kralke. Primeiro episódio foi com o Cante MC. Tivemos lá, mano, muitos cortes engraçados, velho. Uma resenha da hora. Então se inscreve lá, Aldeia Cast. Agradecendo de coração aí a Colors Brasil, tá ligado? MB, Negro Rico, todo mundo que tá trabalhando com nós. Sobe MB. Fortalecendo. E é nóis, família. Chega lá, galera. Vamos soltar o link aí do Aldeia Cast no chat aí, mano, pra galera se inscrever. Chega lá, família. Bora lá, bora lá, hein. E ó, quinta-feira tem mais. A gente vai gravar toda quinta. E na hora que o fluxo começar a girar, a gente vai gravar de quinta e sexta. Mas essa quinta tem Tiago, certo, mano? O Tiago vai colar pra contar as histórias, dar risada, mano, pra gente se divertirar. É ao vivo, né, Bob? É ao vivo, mano, é ao vivo. Pode crer. Então, bora que bora. Olha, ele colou bem, tá, porra? Do nada, tio. Olha como ele vem, olha como ele vem. Da hora, pai. Então, porra, se for toda vez assim, fala, aparece, mano. Gosta o cabelinho que tá chave. Daqui não vai pro estúdio ainda, eu e essa figura aqui, ó. Aê, família, dá um salve, tio. Dá pra minha tropa. Aê, rapaziada, bagulho foi louco, hein? Bagulho foi louco. Os moleque tá com batalha embaçada. Rachei o bico. Puxa o refrão do AU aí pra nós, não, cara. Closido os teclados aí, não vai fazer o... Mas é isso, satisfação, rapaziada. Closido os teclados. Em breve tamo aí rimando daquele jeito, tá ligado? Satisfação. Lança um AU, então. Lança um AU, lança um AU. Amém, monstrinho. Lança um AU. Aú! Não, certo. Aê, você tá rindo que o cara rimou no micro... Eu tava falando no micro uma semana passada, você também ficou, velho. É, caralho, eu tô ligado. Caralho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Como que ficou aqui a votação que já desapareceu? A galera de casa foi com o Kralke. Pô. Em próxima fase. Valeu, Lança. Tamo junto. Ô, mano, eu tô vindo pra cá no propósito de treinar, de voltar pro nacional. Só que o melhor jeito que eu rima é bravo. Aí esse cara vem aqui e fica fazendo os outros dar risada, velho. Eu acho... Vou dar um salve aí. Eu acho até que ele ganhou essa aí, mas tamo junto. Um abraço pra todos os meus fãs aí. Tamo junto. Eu também acho. Mas aí, um abração pra minha quebrada aí. Salve Kralke, é nóis, pô. Tamo junto. Gratidão, Batalha da Aldeia. Sempre bom colar aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima! Olha só, galera. Tchau. Muitos falsos. Eu lembro de todos que eu pisei. E outro monte de falsos. Domino no tudo come again, yeah.